A polícia investiga a morte de um jovem na zona leste da capital Rodrigo Macedo de Souza tinha 20 anos Segundo a polícia, ele foi morto com três facadas Uma delas no pescoço De acordo com este pastor, avô da vítima, ele era usuário de drogas Realmente ele tinha um outro fundamento, não o meu, porque o meu é da igreja Não quis seguir o meu seguimento, aconteceu o que aconteceu, né? Segundo a família, o crime pode ter ocorrido ainda durante a madrugada Mas o corpo só foi encontrado às seis horas da manhã por um homem que presta serviços gerais na casa Rodrigo morava no primeiro andar desta casa, local onde foi encontrado sem vida A polícia procura o autor do crime Há suspeitos, já está sendo diligenciado no sentido de localizá-los, interrogá-los Uma equipe de policiais da Delegacia de Homicídios já está providenciando essa diligência A polícia civil prendeu hoje pela manhã um dos maiores traficantes da zona norte de Manaus Anderson Costa de Menezes, de 25 anos, foi preso na casa dele, no Rio Piorini, zona norte da capital Com ele foram apreendidos quatro quilos de cocaína, porções de maconha e pasta base Material de refino de droga, um colete à prova de balas e uma motocicleta de luxo roubada Anderson já era investigado havia um mês Ele faz parte de facções criminosas aqui dentro do estado Ele mesmo é um grande distribuidor de droga ali da região norte E nesse momento nós conseguimos efetuar a prisão dele Segundo a polícia, para despistar as investigações e evitar denúncias, Anderson fazia trabalhos sociais na comunidade Ele tem times de futebol lá, onde ele fornece equipamentos para esse time de futebol Faz inscrição desse time de futebol ali naquela localidade E também trabalha ali fazendo tipo um assistencialismo com a população Anderson vai ser autuado em flagrante por tráfico de drogas e depois encaminhado à cadeia pública de Manaus O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª região tem uma nova diretoria Desembargadora do Trabalho, Maria das Graças Alecrim Marinho assumiu hoje a presidência da corte A cerimônia foi realizada no Fórum Trabalhista de Manaus O desembargador Davi Alves de Melo Júnior deixa o cargo para a magistrada Maria das Graças Alecrim Marinho assumir Ela tomou posse hoje com algumas prioridades Cumprir as metas do Conselho Nacional de Justiça para a magistratura do trabalho é uma das prioridades mesmo Principalmente as metas relacionadas à área judicial, que é a nossa grande preocupação A Justiça do Trabalho nos últimos 10 anos deu uma evoluída muito grande Tanto em termos de aparelhamento como em termos de serviço Os desembargadores Lairton José Veloso e Ormida Conceição Dias Bentes assumiram os cargos de vice-presidente e corregedora regional O mandato da nova gestão do TRT da 11ª região vai até dezembro de 2016 O Tribunal abrange Amazonas e Roraima Os novos membros foram eleitos em sessão extraordinária do Tribunal Pleno Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo encoberto a nublado Mínima de 25 e máxima de 33 graus Em Apuí, Silves e Fontibô, o tempo também vai ser encoberto a nublado Mínima de 22 e máxima de 35 graus A batata doce tem sido uma grande aliada no cardápio de quem pratica exercícios físicos Ela funciona como um pré-treino, por isso a procura aumentou Só que nessa época a produção é baixa e encarece o preço Ela combina com muitas receitas e mesmo sendo doce, vai bem em qualquer refeição Faz ela só cozida para no café da manhã, faz purê, faz escondidinho, faz uma porção de coisas com ela Eu acho ela doce, aí a batata doce é boa para a gente comer É bom? É, para vir para a saúde, né? Só que a batata doce está mais cara A branca custa em média 5 reais A roxa, 4 Isso porque de junho a dezembro, ela vem do sul e do nordeste do país E até chegar aqui, há um custo muito alto As dificuldades são grandes por questão geográfica E ela vem por Belém Até Belém, de Belém para cá vem de Balsa Então há um custo muito alto, por isso que essa época ela está desse preço Mais caro também para quem revende Dificilmente muita gente compra de 5 reais, né? A procura é grande, mas devido ao valor fica difícil vender E tanto o pessoal que compra da gente para revender no bairro, vai comprar de 5, vai revender mais caro no bairro Aí fica mais difícil Apesar dos preços altos, a procura pela batata doce aumentou A gente vende bastante Pessoal que pratica esporte, pratica com as caminhadas Pessoal da diabetes E isso faz parte da receita dos nutricionistas Vende mais para essas pessoas Sim E para quem gosta de comer O principal benefício da batata doce é fornecer energia com carboidratos saudáveis Sem elevar muito açúcar no sangue Por isso é uma excelente opção para quem malha A batata é rica em fibras e em vitamina A E também ajuda no ganho da massa muscular Mas para manter os benefícios Ela deve ser preparada, cozida e com casca Terminou o campeonato brasileiro de basquete em cadeira de rodas Na divisão de acesso Afinal, foi na Arena Amadeu Teixeira E olha, histórias de superação e muita vontade de vencer no esporte Estiveram em quadra Para o pivô Renato Garcia, o basquete paralímpico foi uma superação O atleta perdeu a perna direita após o aparecimento de um tumor há 7 anos Para mim foi um choque, né? Porque eu perdi a perna e tal Parece que vai acabar a vida Mas daí conheci o basquete e comecei a praticar o esporte E superar desafios é comum por aqui Com a falta de incentivo a esse esporte, as equipes sofrem para disputar os campeonatos As dificuldades são muitas, né? Desde a financeira, que é a principal Porque você tem que ir atrás de patrocínio, conseguir fundos para participar Nas arquibancadas, o retrato desse cenário Duas espectadoras que não estavam muito interessadas na partida Já em quadra, as equipes Águias Concórdia de Santa Catarina e Águias de Gama do Distrito Federal Disputavam a grande finalíssima Com a chegada na final, eles garantiram uma vaga na terceira divisão do basquete paralímpico do ano que vem O nosso objetivo primeiro era a conquista da vaga para a terceira divisão Conseguindo chegar à final, a gente conseguiu alcançar nossos objetivos No fim, a festa foi do Águias Concórdia A equipe do Sul venceu pelo placar de 79 a 50 E levou o título Nós esperemos o ano inteiro para isso E agora dediquemos a isso e somos campeões A seguir, atraso no pagamento do salário Faz haitianos pararem de trabalhar E ainda, Ponta Negra ganha as luzes de Natal De Natal agora são 17 horas e 34 minutos Você vê imagens ao vivo lá da Ponta Negra da Árvore de Natal da Prefeitura